Olá pessoal, aqui é o professor Serlei Costa, sou professor de matemática e esse é o Todos em Casa pela Educação, um projeto do governo, do estado do Pará e a Secretaria de Educação em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Esse projeto tem a finalidade de levar conteúdos do Ensino Fundamental, Médio e Pré-Enem aos alunos que se encontrem em casa devido à pandemia. Lembrando aos senhores que o conteúdo do Enem, 70% a 75%, vem do Ensino Fundamental, então todos poderão assistir. E eu peço aos senhores que continuem em casa, assistindo às aulas produzidas pelo Centro de Mídia do Estado do Pará. Você conhece? É o SEI. O SEI é um projeto da Seduc e esse projeto tem a finalidade de levar ensino regular a muitos municípios e várias comunidades. Tá certo? E que hoje está sendo transmitido pela TV Cultura e chegando a 108 municípios. Além disso, você pode acessar o Portal Cultura através do YouTube, você pode acessar o Facebook, você pode estar assistindo a gente ao vivo aqui na TV Cultura, pode baixar o aplicativo e ter acesso não só a aula de hoje como todas as outras aulas gravadas, assim como você entrando no site da Seduc, você vai ter acesso, entre no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br, você abre uma aba de para-casa e você vai ter acesso a uma gama de material para que você possa então preencher cada vez mais essa lacuna estando em casa. Tá certo? Vamos para a nossa aula? E aí pessoal, vamos para o nosso segundo momento da aula, certo? Vamos dar continuidade nessa aula de matemática e foi muito bem iniciada pelo professor Fernando, falando sobre as propriedades das potências e a gente vai dar uma continuidade agora falando da parte exponencial, de crescimentos exponenciais. E como vocês podem me ver, hoje eu estou aqui dentro de um laboratório, não é isso? Um laboratório que parece que é uma aula de química, mas não é. A gente vai enxergar que existe matemática e outras coisas sim, tá certo? Então eu escolhi esse ambiente para começar a aula porque eu vou começar com um determinado problema aí. Todos vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de crescimento de bactérias, não é isso? Ou então, pense nas aulas de biologia, de ciências, a produção de células, como as células vão aumentando dentro do nosso corpo, não é isso? O que vai estar acontecendo? Tirando um pouquinho aí da biologia, da química de lado, da física de lado, pensando apenas na matemática. Esse crescimento aí, que às vezes ocorre por duplicação, que é o mais padrão, ele vai ser um crescimento que vai estar relacionado com os assuntos que a gente está trabalhando, tá certo? Então é interessante que a gente verifique a aplicação da matemática em outras áreas, como a gente vai estar vendo justamente nesse momento da aula, tá certo? Então, o objetivo dessa aula de hoje é mostrar justamente como a matemática também pode ser vista em outras situações, tá certo? E para ilustrar melhor isso que eu estou falando, eu queria que vocês assistissem um vídeo que ele vai mostrar para vocês essa situação. Voltamos! Voltamos, né, Fernando? Então, esse vídeo aí, Fernando, ele fala sobre a fissão binária. O nome é difícil, não é isso? Mas a ideia, será que é tão complicada? Não, né, vocês viram lá o que aconteceu, né, com essa fissão, no caso, com a mulher... Fissão é quebra, né, ele vai se quebrar. Isso, porque a mulher foi se dividindo, né? Binária, porque ela se divide em quantas partes? Com o caso, por dois. E por dois, né? Então, observa que vai havendo ali um aumento do número daquelas células ali, certo? Através de uma quebra, em que cada quebra gera duas diferentes, não é isso? É por isso que ela vai ter o nome de fissão binária. E aí, o interessante, como eu falei, é conseguir enxergar a matemática que está por trás disso aí, não é verdade? E assim, para ficar melhor ainda para ti, olha para cá, para a cartela. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. A tabela que é mais fácil para visualizar. Opa, ficou melhor, não é verdade? Então, vamos verificar como cresceu a população de bactérias com o passar do tempo, né? Se é uma exemplificação daquele vídeo. Então, ele supõe que inicialmente, né, no tempo zero, eu vou ter... Deixa eu dar uma cagosta dessa cor aqui. Tempo inicial, né? É, quando começou o processo antes da primeira divisão, supondo que tenha duas bactérias, certo? Como elas vão sofrer fissão binária, cada uma dessas duas bactérias vão gerar duas bactérias, não é isso? Então, com o passar do tempo, essa quantidade de bactérias vai duplicar. Ela vai multiplicar por dois, certo? E isso, essa fissão binária, Fernando, ela vai acontecer com todas as bactérias, não é isso? Isso aí, no caso, você está multiplicando por dois. Então, a cada tempo que se passa aqui, olha, você vai olhando a tabela da esquerda, né? Você vai lá na direita, no bactérias, vai dobrando. Vai dobrando. Dois, quatro, oito, dezesseis. Aí, isso já te lembra um pouquinho a questão da progressão... Da PG, né? Da progressão geométrica aí. A gente acaba não saindo disso. E é o bacana disso aí, Fernando, é que o aluno acaba pensando, ei, mas não cresce muito essa parada, né? Cresce pouquinho. Imagina que esse tempo pode ser em segundos. Então, no final da tabela, eu teria 60 segundos. Um minuto, não é isso? É verdade. Observa que começou a minha contagem com duas bactérias. Em 60 segundos, se essa divisão binária for a cada segundo, ou... Bora até colocar... Vou tirar um segundo daqui. Bora colocar a cada minuto. Um minuto. Não é isso? Bora colocar a cada minuto. Então, quer dizer que em 60 minutos, em uma hora... Uma hora. A quantidade de bactérias vai de duas para esse número que eu não sei nem ler, Fernando. A gente vê aí que, justamente, pela quebra dessa bactéria e pela fissão, aí eu vou ter o seguinte, né? Que vai ficar muito alto. Em uma hora, no caso, que número é esse aí, Hugo? Rapaz, eu não sei. Eu só queria ter isso de dinheiro na minha conta, mas eu não sei qual é esse número. Tá certo? E esse crescimento que ocorreu com as bactérias, que ele vai ter um nome que eu vou já falar, ele é um crescimento que ocorre dessa forma mesmo. Ele explode, né? Ele pega valores grandes de maneira muito rápida. E para não fazer muito suspense, Fernando, o nome desse crescimento é o que nós vamos chamar de crescimento exponencial. Tá certo? Então, olhando para cá para a gente rapidinho, o que acontece? No exemplo das bactérias, aquela quantidade estava duplicando, não é isso? Então, multiplicava por dois, depois por dois, depois por dois. E assim, esse crescimento ia ocorrendo. Tá certo? O que nós temos aí, então, na verdade, são multiplicações por potências de dois. Vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Toda vez que um crescimento ocorre através de uma potência, de multiplicações de potência, eu vou afirmar que esse crescimento é um crescimento exponencial. Com certeza, você está lembrando lá das questões de PG que a gente viu, que elas tinham uma ideia muito parecida. Volto a falar, a PG também está relacionada com a potência, com essa parte exponencial. Tá certo? Então, esse crescimento, que tem que fazer para ti, que é um crescimento chamado exponencial, ele cresce muito rapidamente. Ele começa com valores muito pequenos, mas depois de um intervalo de tempo não tão grande, você vai ter valores gigantescos aí. Então, não te assusta muito com os cálculos que vão aparecer. Tá certo? Então, vamos voltar para cá para a cartela para ver um exemplo? Vamos olhar para cá para a cartela. Olha esse exemplo aí, Fernando. Exemplo 1, o número de bactérias, falei de novo de bactérias, tá certo? O número de bactérias, ele, como é assim, em um meio qualquer, ele duplica de hora em hora. E ele colocou de hora em hora, não quis colocar de minuto em minuto. Então, ele falou o seguinte, se inicialmente existem 8 bactérias nesse meio, ao fim de 10 horas, qual vai ser o número de bactérias? Tá certo? Eu vou botar como se fosse aquela tabela. Ok? Só que eu não vou fazer as contas inicialmente. O que eu sei? Inicialmente, naquele tempo zero, eu tinha 8 bactérias. Não é isso? 8 bactérias. Quando passou uma hora, passou para o tempo 1, essa quantidade duplicou. Não é isso, Fernando? Então, de 8 até 16. Pois é, só que eu não vou colocar assim, eu vou colocar na forma de multiplicação. Eu vou escrever assim, 8 vezes 2. Não é isso? Porque duplicar é multiplicar por 2. Correto, Fernando? Correto. Quando se passar mais uma hora, tiver duas horas aí, eu teria... Não vai duplicar de novo? 8. Esse valor vai duplicar. Então, vai ser 8 vezes 2, vezes 2 de novo. Correto? Vou fazer mais uma. Quando passar para a terceira hora, não vai duplicar de novo? Isso. Então, é a anterior. Vamos para a terceira hora, vou até colocar colorido aqui para o aluno. A anterior é 8. A anterior é essa. Só que vai duplicar de novo, né? 2. Vezes 2 de novo. Então, o que o nosso aluno já deve estar percebendo ali? Que esse valor aqui, ele continua aparecendo sempre, o 8. O que está mudando é essa quantidade de 2. Não é isso? E aí, tem uma parada interessante para ele prestar atenção, que foi o que você comentou na tua aula. Aqui, vou apagar aqui, vamos começar a puxar umas setinhas aqui, Fernando. Então, nesse primeiro caso aqui, eu posso escrever assim, 8 vezes 2 elevado a 1. Não posso escrever? Pode. É assim. Você pode dizer que esse 2 está aparecendo uma vez. Nesse segundo caso, vai ser 8 vezes 2. Quantas vezes o 2 está aparecendo? Duas vezes, né? 2 elevado a 2. O terceiro caso, 8 vezes 2 elevado a 3. Correto? Justamente a quantidade de 2 que aparece aí, para você saber o que é o cubo. Aí, a gente começa a pensar. Na próxima hora, não vai aparecer mais um 2 aí? 2 elevado a 4. Então, na quarta hora, vou puxar a seta já para o final aqui agora. Vai ser 8 vezes 10 elevado a 4. 2 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, desculpa. E aí, o que acontece, Fernando? A gente começa a observar um padrão aí, não começa? Isso. Qual é o padrão que a gente começa a observar aí? Que a quantidade de horas que se passa... Olha lá. Uma hora, expoente 1. Duas horas, expoente 2. Três horas, expoente 3. O que a gente pode concluir daí, Fernando? Então, já que ele quer, no caso aí, justamente 10 horas, não é isso? 10 horas. Ao final de 10 horas, então, vai ter esse padrão de 8 vezes 2 elevado a 10. Isso. O que o Fernando está comentando é o seguinte. Esse expoente, esse expoente que está aparecendo aqui, ele corresponde justamente à nossa hora. Então, se eu pensar que se o nosso tempo que passou foi um tempo de 10 horas, o número de bactérias vai ser 8 vezes 2 elevado a 10. Não é isso? Aí, nessa hora, o aluno botou a mão na cabeça e disse... Vou até olhar direto para ele, para o cara desse nosso aluno aí. Olha para cá rapidinho. Nessa hora aí, o nosso aluno pegou, botou a mão na cabeça e disse assim... Meu Deus! Vou ter que calcular 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Né? Ah, é 20, professor. Não. 20. Olha aquela história que eu falei. 20 é 2 vezes 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes, Fernando? 10 vezes. Lembra lá que a ideia de potência, o expoente que está lá em cima, está indicando quantas vezes vai aparecer. Quantas vezes vai aplicar essa base. E aí, o que acontece, gente? As potências de 2, é interessante que vocês aí, todos os alunos, na verdade, conheçam elas de cabeça. Até porque são coisas do dia a dia. Por exemplo, a memória do teu celular, 16 giga. 16 giga. 2 elevado a 4, não é isso? O meu é 64. Desculpa, o meu é 64. Já é 16 vezes 2 vezes 2. Que vai ser 2 elevado a 6. A 6. Então, o que acontece? Essas memórias de celular, de computador e tudo mais, elas são todas potências de 2. Então, acabam sendo coisas do dia a dia. É interessante que vocês façam uma tabelinha com as potências de 2, porque é bom conhecer esses resultados. Até o 2 elevado a 10. O 2 elevado a 10, tu vai fazer as tuas contas aí, que eu sei para confirmar se eu estou falando a verdade, mas ele é 1024. Então, tu pode registrar já isso aí e faz esse exercício. Monta as potências de 2 para treinar isso aí. Tu vai ver que são resultados que vão estar aparecendo com grande frequência. Tá certo? Então, como eu já conheço o quanto é 2 elevado a 10, eu não vou calcular. Tá? O 2 elevado a 10. Vamos voltar para a cartela? Bora olhar para cá. Então, olha lá. Eu e o Fernando também, nós já sabemos que isso aqui corresponde a 1024. Então, o número de bactérias, basta pegar o 1024 e multiplicar por 8. Não é isso? 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 2, 16. E 3, 19. Vai 1. 8 vezes 0, Fernando? 0, né? Mais 1, 1. 8 vezes 1, 8. Então, isso vai ser o nosso total de bactérias. Tá certo? E aí, observa. O aluno pode pensar. E se eu fosse multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2, eu ia chegar na resposta? Ia. Só que ia dar um trabalhinho, né? Isso ia acontecer 10 vezes, né? Terei que fazer, no caso, uma tabelinha aí e fazer, no caso, do 0, né? Que é o ponto inicial. São 8 bactérias. São 8 bactérias. Até chegar na décima hora. Isso, ia ser 8, 16, 32, 64, né? Ia chegar um tempo que a conta ia ficar um pouquinho trabalhosa, mas dá pra fazer também. Tá certo? A tabela que o Fernando tá falando é uma equivalente a essa que eu fiz, mas ao invés de escrever como multiplicação, escreve o valor, né? O valor da conta. Correto, Fernando? Correto. Algum comentário aí? Alguma dúvida nos nossos alunos? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Aí é só você ter a ideia da potência, tá, pessoal? Sim. É onde você viu lá, foi com a base binária, né, Hugo? Correto, a base binária. Essa base binária lá, você vai ver. Essa questão, por exemplo, se você soubesse, se você ver toda a questão da parte binária do 2, você vai ter lá que 2 a 4, que é 2 a 6. Aí você vê, justamente, a ideia do 2 a 10, que é 1024. Então, se você tá fazendo o 2 multiplicado aí as 10 vezes, tá? Mas também você poderia utilizar a tabela, como nós fizemos na tabela anterior, mostrando pra você a tabela no caso inicial, onde tá todos os horários ali, o que você poderia também ter feito por ali. Só que é mais trabalho, porque são as 10 horas que eu teria que fazer, tá bom? Então, seguindo pra nossa aula aí. Vamos lá, Hugo? Vamos lá, vamos lá. Segundo exemplo agora, ele diz assim, existe uma folha de papel cuja área dela é de 400 centímetros quadrados, tá? Lembrando que a área é o espaço que ela vai ocupar, não é isso? Ela vai ser dobrada ao meio uma certa quantidade de vezes. Fernando, me explica aí, o que tu acha que quer dizer dobrada ao meio? Dobrada ao meio, no caso, a metade do que eu tenho. Isso, vai ser a metade da área dela, não é isso? Então, a ideia é o seguinte, quando eu dobrar ao meio uma vez, só uma vez, bora pensar pra pegar a ideia, a área que era de 400 vai virar o quê? Vai pra 200. Vai pra 200 e por aí vai, não é isso? Então, ele quer saber qual vai ser a área após a sétima dobradura. Bora lá. Então, vamos pensar a mesma coisa. A ideia inicial, o tempo zero, vamos considerar o tempo. No caso, a gente vai considerar a área zero, né? A área zero é 400. Não, a área vai ser pra cá, a área vai ser pra cá, que é 400. É a dobradura, a dobradura é zero, não é isso? Correto. Ela tá com 400. 400 mesmo. Isso, que é o valor inicial. Eu vou fazer essa agora fazendo as contas, Fernando. Aí, depois a gente dá uma ideia de potência pra eles. Então, bora lá. Como são sete dobraduras, isso dá pra fazer, não vai dar tão trabalho. Um, primeira, dois, bora botar logo a tabelinha aqui. Três, não sei se vai dar espaço. Quatro, cinco, vai dar aqui no finalzinho. Vai dar, vai dar. Vai dar. Seis, vai dar direitinho, sete. Então, na primeira dobradura, Fernando, qual vai ser a área dela? No caso, metade de 400 e 200. Isso que é 200, né? É bem fácil aí. Segunda dobradura, metade de 200. Vai dar 100. Vai dar 100. Depois. Metade de 100. Opa, 50. Não é isso? Depois, metade de 50. 25. Pô, até que tava bacana, Fernando. A partir de agora, complicou, não é isso? Metade de 25. Aí, fica 12,5. 12,5. Lembrando que metade é dividir por 2, não é isso? Aí, agora, a metade de 12,5 é 6,25, não é isso? E essa última aí é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. A metade de 6,25 é o quê? 3,125 centímetros quadrados, tá certo? Ela vai diminuir de 400 centímetros quadrados para 3,125 centímetros quadrados, tá certo? Mas aí, o nosso aluno já tá querendo trabalhar com potência, porque ele pegou uma aula bacana de potência para fazer isso. O que representaria reduzir a metade? Nessa primeira passagem aqui, matematicamente, reduzir a metade seria pegar esse 400 e multiplicar por 1 sobre 2, não é isso, Fernando? Isso aí que vem a ideia de dividir por 2, né? Exatamente. Aí, eu pego 400 e divido por 2, só que dentro da potência, eu tô multiplicando isso por 1 sobre 2, né? Lembrando que isso aqui é a primeira dobrada, não é isso? Na segunda dobrada, eu vou pegar esse resultado que eu tenho, que é 400 vezes 1 sobre 2, e vou pegar esse e vou multiplicar de novo por 1 sobre 2, certo? E aí, o nosso aluno que já entendeu a primeira parte, já percebeu que na segunda dobrada, 1 sobre 2 aparece quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Então, na sétima dobrada, na sétima dobrada, que é o que ele quer, seria 400 vezes 1 sobre 2, quantas vezes? Sete vezes. Sete vezes, que vai ser 400 vezes. Aí, o Fernando acabou de mostrar como fazer isso aqui. 1 elevado a 7 é 1, 2 elevado a 7 é 128, não é isso, Fernando? Isso, correto. Então, fazendo a nossa continha de fração aqui, seria 400 dividido por 128, e essa continha eu não vou fazer, Fernando. Fica para eles fazerem lá, mas que vai dar 3,125. Isso. Certo? Então, eles poderiam enxergar pela tabela, correto, Fernando? Correto. Ou, então, pensando já na potência, tá certo? Para essas questões iniciais, as duas formas são válidas, tá? Inclusive, vai ter algumas que a tabela vai ser melhor, outras pensar na potência vai ser melhor, tá? Mas, para outras questões mais sofisticadas que a gente vai fazer depois, né? Em outras aulas, aí a ideia na tabela vai ficar de lado. Isso. É por isso que é importante saber justamente a base binária aí, como vocês estão vendo, porque tanto lá na primeira que apareceu, que era o dobro, aqui no caso apareceu a metade. E não deixa de ser também uma base binária. Base binária é porque o 2 está aparecendo lá embaixo. Aparece esse 2 aí envolvido. É verdade, tá? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Então, bora lá. Olha essa questão, Fernando. A produção de abacaxi de um pequeno produtor de um determinado município triplica cada ano. Atualmente, a produção anual é de apenas 200 quilos. Se o crescimento se manter constante, ou seja, todo ano vai triplicar. Após quantos anos ela vai chegar em 5 toneladas, tá? Vamos lembrar, então, que 5 toneladas equivale a 5 mil quilos, tá? Vamos lembrar essa informação aí. Então, basicamente, ele quer saber quantas vezes esse 200 vai ser triplicado para chegar em 5 mil quilos. Diferente das outras questões, Fernando, ele dizia como crescia e dizia durante quanto tempo crescia, não é verdade? Que era aquele tempo lá, o T0, T1 e tudo mais. Agora, ele não está me dizendo durante quanto tempo. A pergunta é justamente essa. Mas ele está falando que lá no final da história toda vai dar 5 mil. Então, para esse caso, é bom eu montar o esqueminha aqui ao invés de pensar na potência. Então, por exemplo, o que eu sei? Começa com 200. A cada ano vai ser triplicada. Então, o que acontece? Ao passar do primeiro para o segundo ano, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 3, não é isso? Então, eu vou ter 600 quilos. Correto? Certinho. Então, o que acontece? Se 200 quilos é o primeiro ano, né? 600 quilos vai ser no segundo ano. Concorda comigo? Certo. Beleza. A cada ano ela passa. A atual, esse ano, ela tem isso. Beleza. E no próximo ano, Fernando? Ela vai ser triplicada de novo. 3 vezes 3 de novo. Que vai dar 1.800 quilos. Observa que, inicialmente, o nosso aluno poderia ter ficado preocupado. Herb vai demorar muito para sair de 200 para 5 mil. Está muito longe. Mas, como a gente está falando de crescimento exponencial, esse crescimento exponencial aparece muito rapidamente. Correto, Fernando? Isso. Aí, você vai ver que você está multiplicando e agora não é nem por 2, é por 3. É por 3. Aí, você vai ver que o crescimento vai ser muito mais rápido. Ela cresce mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Quanto maior for esse fator de crescimento da exponencial, mais rápido ele cresce. Está certo? Então, o que vai acontecer? O cara pensa que ainda está longe de 5 mil. Mas, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses 1.800 e vou triplicar de novo. Só que, quanto é 1.800 vezes 3? 5.400. 5.400. Então, o que acontece? Já chegou onde queria, porque ele queria que chegasse em 5.000 quilos. Não é isso? É equivalente a 5 toneladas aí. Isso. Aí, vem a pergunta. Se eu começar com 200, olha lá. Se eu começar com 200, depois de quantos anos, após quantos anos, vai chegar em 5.000? Então, passou um ano daqui para cá. Passou um ano. Passou um ano. Depois, passou mais um ano para cá. Depois, passou mais um ano para cá. Então, quantos anos demoraram para chegar em 5 toneladas? Demoraram 3 anos. Não é isso, Fernando? É. Deixa eu colocar aqui os anos, para o nosso aluno não se perder. Aqui é o quilo e aqui é só um ano no singular. Da passagem de um para o outro aí, passaram um ano. Passou um ano. É, porque a pergunta é após quantos anos. Então, tem que calcular a passagem, não é isso? Se eu for fazer a tabela, pessoal, eu quero fazer a tabela. Você pode fazer o zero, o ponto inicial, que é o zero, é o 200. No primeiro ano, é 600. No segundo ano, 1.800. No terceiro ano, 5.400. Perfeito. Ele vai ser o ano zero, 200. Ele quer saber justamente a partir do próximo. Então, observa que é possível também eu fazer a situação. Nos dois primeiros exemplos, em que a gente jogava o valor, só para relembrar aqui, vou pegar o exemplo anterior, em que eu jogava o valor inicial, que era o 400, dizia como estava aumentando ou diminuindo, nesse exemplo dois foi diminuindo, e eu queria saber o valor final. Aí a gente ia montando a tabela, não é isso? A gente ia construindo ela com calma. Já nessa questão, o que está acontecendo? Eu estou dizendo o valor inicial, no tempo zero, eu estou dizendo quanto vai dar lá no final, e a pergunta é quanto tempo, tá certo? O que o Fernando está falando, deixa eu mostrar aqui para eles com calma, falando que a gente está com um tempinho, dá para mostrar tranquilo isso. Vou colocar minha resposta para cá e para baixo. O que o Fernando está mostrando é o seguinte, seria isso aqui, os anos, e aqui a produção de abacaxi, não é os quilos, bora colocar assim. Então, é 200 no início do problema, então seria ano zero, certo? Porque o inicial é zero. Isso, mas como ele não fala quantos anos vão se passar, ele está perguntando isso, ele só diz que no final tem que dar 5 mil quilos, então quer dizer que eu vou seguindo essa tabela até chegar em 5 mil, que no caso não chega exato em 5 mil, né? Passa um pouco, mas... Não tem problema, já ultrapassa. Eu só não poderia dizer que a resposta é aqui, porque aqui só produziu 1.800, e eu queria 5 mil. Então, qual é a ideia? Eu vou ter que ir fazendo, eu não sei quantas linhas vão ter essa minha tabela, aí eu vou fazendo parte por parte. No ano 1, 600, ainda não chegou. No ano 2, 1.800, certo? E no ano 3, aí eu já chego em 5.400, já passou do que eu queria, que é justamente as 5 toneladas, tá? Então, eu posso fazer isso, e também vai dar para fazer com potências, mas aí vai ficar um pouquinho mais complicado, que a gente não vai fazer essa estratégia ainda hoje, você vai ficar para uma outra aula, tá certo? Aí, olhando para cá para a gente, pessoal, então essa ideia de crescimento exponencial, pelo menos a ideia inicial, ela é bem simples, tá certo? É só identificar, né, Fernando, como vai crescendo ou diminuindo, né? Sempre através de quem? De multiplicações ou divisões. Depois, e aí tu consegue estruturar ou uma tabela, ou pensar na potência. Lembrando que depois vai, não é que vai complicar, a gente vai trabalhar com outras situações que tu vai ter que montar umas estruturazinhas aí para poder resolver, não é isso, Fernando? Porque até então, nessa aula, a gente não utilizou muito as propriedades na aula anterior, a gente utilizou muito a base da potência mesmo, a de possibilidade de conheciação. A gente utilizou muito a base 2 e agora a gente tem uma base 3. Uma base 3 para diferenciar. Mas justamente essa é a ideia de conhecer a potência, de conhecer o conceito da multiplicação. E identificar ela no crescimento, né? Multiplicação de fatores iguais. Isso, verdade. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima aula. Fala, pessoal. Tudo bem? Estão gostando? Pois é, pessoal. Esse é o SEI, que leva ensino de qualidade a centenas, preste atenção, centenas de alunos no estado do Pará. E que hoje eu peço aos senhores, fiquem em casa, gente. Tá certo? Olha, pessoal, preste bem atenção. Devido à pandemia, nós não estamos transmitindo ao vivo dos nossos estúdios. Pedimos que os professores, os nossos professores que compõem aqui, o SEI, escolhessem as melhores aulas, tá certo? E que serão transmitidas pela TV Cultura com exclusividade para 108 municípios, como eu falei ainda agora. Dizer aos senhores que assim nós estamos garantindo tanto a segurança de vocês, alunos, como também dos professores e dos profissionais que trabalham com a gente. pedimos de novo, fiquem em casa. Professor, preste atenção. Eu perdi a aula, minha tinha, minha prima, minha irmã perdeu a aula. Como é que eu faço? Como eu falei para os senhores, além de ter acesso às redes sociais, você tem lá no Portal da Cultura as aulas anteriores, ou melhor, as aulas gravadas, tanto a de hoje como todas as aulas, estão disponíveis para você. Então, preste bem atenção. O saber está aí. O conhecimento vai chegar através de você, aqui pelo Centro de Mídias. Como é que eu chamo? O SEI. O SEI vai passar esse conhecimento e vai fazer chegar até vocês e vocês estejam em casa e com segurança. Tá certo? Vamos para o nosso intervalo? Voltamos, pessoal. Espero que você tenha tomado uma água, comendo um café lá com um pupunha, tá certo? E lembrando, senhores, fiquem em casa. Pessoal, essas aulas foram gravadas, tá certo? Aqui pelo Centro de Mídias do Estado do Pará, o SEI, tá certo? E foram selecionadas exclusivamente pelos professores para serem transmitidas aqui pela TV Cultura. Então, olha só, aproveite, pessoal. Fique em casa e aproveite. Lembrando aos senhores que esses conteúdos, eles abrangem tanto o Ensino Fundamental, Médio e o Pré-Enem. Tá certo, pessoal? Ei, professor! Professor, preste atenção. Eu perdi a aula. Eu perdi a primeira aula. Eu perdi a aula de ontem. Eu perdi, não sei. Eu perdi uma aula. Como é que eu faço para chegar, para ter essa aula de novo? Preste atenção. Você tem as redes sociais. Como eu falei para você, se você utilizar lá o aplicativo, lá da TV Cultura, você tem todas as aulas gravadas, todas elas, até de hoje. Tá certo? Então, você pode ter acesso a isso garantindo assim, né? O projeto do Estado do Pará, todos em casa pela educação, tenha êxito. A sua segurança é o principal objetivo aqui. Então, eu espero que vocês continuem em casa. Aproveitem as aulas, tá certo? Que foram escolhidas aqui a dedo pelos professores do SEI. Tá certo, meu querido? E fiquem em casa. Vamos para essa aula? O objetivo específico, identificar a função polinomial do primeiro grau em sua representação algébrica. E aí, pessoal? Vamos dar continuidade agora à aula de matemática, né? Vamos continuar falando sobre função. O Fernando já deu uma adiantada, já falou do conceito, né? Falou das classificações lá, sobrejetora, injetora, bijetora. Tá certo? Falou também lá da condição de quando é uma função. E a partir deste momento, agora, nós vamos começar a falar sobre os tipos de função, certo? E vale lembrar aí que você já conhece alguns lá do nono ano que estudaram. E a gente vai estar dando aquela reforçada e vendo um pouco mais aprofundado. Beleza? Então, para a gente poder começar essa nossa aula, é nada mais interessante do que começar com um exemplo do dia a dia, algo que vocês possam estar acostumados aí. Tá certo? Então, antes de começar a falar dos tipos de função, vamos dar uma olhada nesse vídeo aí? Olá, bom dia. Quanto custa cada camisa? Olá, cada camisa custa 30 reais. Desculpe a curiosidade, mas quanto você recebe mensalmente nesta loja? Sem problemas. Bem, eu recebo um salário fixo de mil reais. Além disso, recebo uma comissão de dois reais por cada camisa vendida. Entendi. Bacana. Separa duas camisas aí que eu vou levar. É pra já. E aí, pessoal, virou a situação aí, né, do nosso comprador de camisas, não é isso? E assim, vale ressaltar uma situação interessante. Vocês conseguem imaginar, e o Fernando já até comentou um pouquinho, que existe uma relação aí entre as camisas que são vendidas, o valor que se vai pagar, ou melhor, pensa lá no vendedor, ele recebe uma comissão por cada camisa vendida. Então, se um dia ele vender bastante camisa, a comissão dele vai ser boa, não é isso? Se naquele mês ele vender poucas camisas, a comissão já vai ser um pouco ruim. Então, tu começa a perceber que existe uma relação entre a quantidade de camisas, né, e também o valor lá que ele vai receber. Logo, nós podemos afirmar que matematicamente nós temos uma função, tá certo? Então, a partir desse vídeo aí, da noção de função da aula do Fernando, a gente vai começar a falar do nosso assunto de hoje. Então, bora lá! Voltamos, né, Fernando? E aí, de volta, pessoal, agora. Quanto tempo, né? Né? Então, assim, como já adiantei para vocês, nós vamos estar falando já dos tipos de função. E essa situação que a gente mostrou aí no videozinho, ela descreve um tipo específico de função, não é isso, Fernando? A gente deu a ideia inicial para vocês sobre o que é função, para vocês justamente ir pensando e analisando, agora a gente vai pegar as funções passo a passo pelas características que cada uma tem, né, Hugo? Exatamente. Então, essa primeira, por exemplo, você vai ter que observar qual a característica que ela possui, né, para ser a função desse tipo, tá? Então, só ficar ligadinho aí que o Hugo vai explicar. Desculpa. E assim, sempre deixar claro que toda vez que eu tiver relação entre elementos, né, em que um dependa do outro, eu tenho uma função. E aí, como o Fernando já falou aí muito bem, cada situação, tu vai verificar uma relação com algumas características, aí cada função vai ter sua própria característica, não é isso? Então, sem perder muito tempo, vamos dar uma olhada aqui na cartela para ver qual é o tipo de função que a gente vai ver. Bom, nesta minha aula, eu vou estar conversando com eles, Fernando, sobre a função afim. E é um tipo de função que eles já viram lá no nono ano. Então, é chamada de função afim toda função polinomial do primeiro grau. Registre isso aí, porque muitos conhecem ela como função do primeiro grau. Já viram no ensino fundamental. Com esse nomezinho aí. Mas ela, o nome mais correto é função afim, tá? Formalmente, escrevemos que uma função f, dos reais nos reais, aquela situação lá que o Fernando mostrou, ó, o conjunto a e o conjunto b são todos conjuntos de números reais, né? Ou seja, da onde sai a seta e aonde chega a seta, ela vai ser uma função afim quando existem dois números, que eu vou estar chamando de a e b, tá? Tais que satisfaçam a seguinte condição. Para todo x pertencente aos reais, não é isso? Eu vou ter lá o a real e o b. Na verdade, o a diferente de zero e o b sendo um valor qualquer, tá? E a definição formal está um pouco estranha, né, Fernando? Isso. Um pouco confusa, né? Está estranho aí. Mas a ideia é bem simples. Eu vou chamar de função afim toda função que tenha este formato aqui. Lembrando que ao invés do f de x, eu posso ter o y, que é a mesma coisa. Certo. Certo? Em que tanto este a quanto este b, eles vão ser números reais, certo? Com a seguinte condição. Esse a que aparece aqui, obrigatoriamente, ele não pode ser quem? Ele não pode ser zero. Ele pode ser qualquer outro número real menos o zero, tá? E assim, no geral, por que os professores aí, alguns alunos, acabam chamando ela apenas de função do primeiro grau? Porque uma coisa que caracteriza essa função, para que ela seja função afim ou então primeiro grau, como muitos chamam, é que esse x aqui, que é a minha variável, ó, vou colocar ali para cá, esse x, ele está elevado a 1. Lembra lá das suas aulas de potenciação. Toda vez que o expoente é 1, ele não precisa aparecer. Não é isso, Fernando? Por mais que não apareça esse x aí, já sai. O expoente, né? O expoente, na verdade, né, ele, no caso, vale 1. Isso. Então, daí que vem o nome função do primeiro grau. Então, grava isso aí. Se o maior expoente que aparece na tua variável, lá na função, é 1, aquela função, ela vai ser chamada de função afim ou então função polinomial do primeiro grau. Vou escrever um exemplozinho aqui rapidinho, Fernando. Ó, exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Observa. Aí a gente consegue reconhecer, né, quem é o coeficiente a e quem é o b da função aí. Isso. Observa que esse 3 aqui, que está sem variável, ele corresponde a quem? Ao coeficiente b, não é isso? Isso. O a, que é o elemento que está junto do x, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu 2 aqui na questão, correto? Correto. E além disso, observa, o x está elevado a 1, por isso que ela vai ser função polinomial do primeiro grau ou então função afim. E na definição fala o seguinte também, que o a tem que ser diferente de zero. Então imagina, e se o a for zero? Se o a for zero, vai multiplicar lá pelo valor do x, qualquer valor, vai dar zero, né? Então vai ficar só a parte do b. Não teria o x elevado a 1, né? Isso, então perderia a questão da potência, então não seria uma função do primeiro grau mais. Exatamente, perfeito. Então falando um pouquinho mais desse a e b, nós temos o quê? Esse a e b, eles vão ser chamados de coeficientes, certo? E esse coeficiente a, ele tem uma importância muito grande para a função. Ele é chamado de taxa de crescimento ou taxa de variação. Então, toda função, pensa lá, pensa na situação lá do nosso colega que estava ganhando comissão. Quanto mais camisa ele vendia, não é isso, Fernando? Mais ele ia ganhar, correto? Correto. Para que ele ganhava comissão por cada camisa. E o que vai representar, o que vai trazer para a gente esse crescimento ou então essa variação no valor que ele vai receber, é justamente o coeficiente a. Então ele vai ser um cara muito importante na função afim. Ele representa como aquela função cresce ou decresce, que a gente vai ver inclusive em outras aulas isso aí. Não é verdade? Já o coeficiente b, ele vai ser chamado de termo constante. E aí o Fernando vai me ajudar explicando aí para os nossos alunos o que seria uma coisa constante. No caso constante, gente, tem a ideia de ser algo fixo. Por exemplo, uma pessoa que é um servidor público, então recebe um salário todo mês. Então aquele salário todo mês é um salário fixo, né? Verdade. Diferente de uma venda de camisa, por exemplo, que é algo variável porque vai depender justamente da quantidade que ele vai vender. Perfeito, né? O Fernando, no primeiro momento da aula, ele falou da questão da venda, né? Ah, quanto mais eu vender, mais eu ganho. Então nesse caso aí não é um valor fixo. Isso. E o exemplo que ele deu agora de um funcionário de uma empresa, então um funcionário público, que tem aquele salário fixo que ele recebe no mês, né? Eu posso dizer que ele tem um salário constante, é o que não vai mudar. Não muda. Então observa, nós temos dois elementos aí importantes, um que vai representar a taxa de crescimento, o quanto cresce aquela função, e o outro que vai ser um valor fixo, ou seja, um valor que não vai estar mudando. E conforme a gente for caminhando na aula, Fernando, vai ficar mais clara essa ideia do valor fixo e do valor variável. Isso. Beleza? Então, bora observar aqui uma situação. Bora pensar de novo no nosso videozinho, que ele não veio só para animar o início da aula, né, Fernando? Ele veio para trazer uma situação real para a gente. Bora pensar na situação do vendedor no início da aula. Com relação ao salário dele, poderíamos vê-la como uma função afim? Será que o quanto ele recebe no final do mês vai ser representado por uma função afim? E aí vamos só relembrar aqui algumas situações, tá? Como é que ficou definida a questão do salário dele? Lembra? Ele recebia um valor fixo, né, ele recebia lá mil reais, e ainda recebia uma comissão de dois reais por cada camisa que ele vendia. A ideia da pergunta é o seguinte, será que nós podemos pensar nesse pagamento dele como uma função afim? Será que dá para descrever como uma função? Vamos dar uma olhada aqui na cartela. Eu posso pensar o seguinte, trazendo as informações. O salário dele é composto de duas coisas. Uma parte fixa, que é o salário que é de mil reais, e uma parte variável, que é a comissão de dois reais por cada camisa. Bom, se esses mil reais são fixos, o que acontece? Esse mil reais, todo mês ele recebe, não é isso, Fernando? Correto. Então, isso aqui eu posso chamar de constante. Já que todo mês, esses mil reais vão estar aparecendo na conta dele. Isso, aí você já faz a relação com a definição da função, f de x igual a x mais b. Então, esse mil vai ser quem? B. Exatamente, ele vai ser o nosso b, vai ser a nossa parte constante. E por que eu estou chamando, estou dizendo aqui para os nossos alunos, Fernando, que o 2 vai ser, por exemplo, vai ser o a. Ele vai ser a nossa parte variável, a nossa taxa de variação. Porque, observa, quanto mais camisas ele vender, mais ele vai receber por causa desses dois reais. Então, se ele vender uma camisa, ele vai receber os mil reais fixos, mais dois reais, que é de uma camisa. Se ele vender duas camisas, ele vai receber o quê? Os mil reais fixos, mais quatro reais, dois reais de cada camisa. Então, esse dois, ele vai estar mostrando quanto vai crescer o salário dele de acordo com a quantidade de camisas vendidas. É por isso que ele vai ser a nossa taxa de variação, ele vai ser o nosso coeficiente A. Então, pensando dessa forma, eu posso enxergar a função desse jeito. F de x igual a 2x mais mil. Observa, o mil vai ser o nosso b, o 2 vai ser o nosso a. O x, ele vai representar a quantidade de camisas que o vendedor vai vender naquele mês, que eu não sei quanto é, ela é variável, não é isso? E o nosso f de x, ele vai representar quem? Vai representar o salário, não é isso? Logo, a quantidade, o salário dele no final do mês, pode sim ser representado por uma função afim. Correto, Fernando? Corretinho. Então, você já pode analisar aqui para mim que na função f de x igual a x mais b, você tem duas partes aí, sempre a parte variável e uma parte fixa. Então, agora você vai analisar justamente isso, você vai pegar uma questão e vai observar. Mas o que eu tenho de fixo aqui, o que eu tenho de variável aqui? Nessa situação anterior aí, vocês viram que os mil reais eram a parte fixa. Então, se é uma parte fixa, você tem aquela ideia. Então, se é fixo, então é o valor de b, é o coeficiente lá, é a nossa constante. Se é variável, então vai ser a, sempre fica com a letra, com o valor x lá qualquer, que no caso esse x é a quantidade de camisa lá que ele estava vendendo, certo? Então, é só analisar, função afim f de x igual a x mais b, parte variável, parte fixa, ok? Não é isso, Hugo? Correto. Dá para reforçar aqui a ideia? Bem reforçado aí, eu tenho certeza que não vão ter dúvida com relação a essa parte. Mas vamos lembrar o seguinte, não foi só essa situação que nós tivemos no nosso vídeo. Nós tivemos a questão do salário e tivemos outra pergunta que é quanto custava cada camisa, não é isso? Então, vamos analisar essa parte agora. E com relação ao preço a ser pago pela compra das camisas, nós vamos ter parte fixa e parte variável? Aí vamos só relembrar o nosso problema. Como é que era a questão da compra das camisas? Nós vamos lembrar que cada camisa, ela custava quanto mesmo, Fernando? Lembra? Não lembro. Ela custava 30 reais. Aí eu te pergunto, quando eu for comprar camisa naquela loja, eu vou pagar alguma coisa fixa só para chegar lá para comprar camisa? Não, né? Não. Não tem nenhum valor fixo. Eu só vou comprar, desculpa, eu só vou pagar aquilo que eu adquiri, a quantidade de camisas que eu adquiri. Então, para essa nossa situação, observa, eu tenho a parte variável. Quero os 30 reais por cada camisa. Mas não possui parte fixa, diferente do primeiro caso. Para estes casos, ou seja, os casos que não possuem parte fixa, só possuem a parte variável, a função já não vai ser chamada de função afim. Ela vai ser chamada de função linear. A ideia é praticamente a mesma. A ideia, na verdade, é a mesma, só não vai ter a parte fixa. Ou a parte fixa vai ser zero. Eu posso enxergar assim também. Então, resumindo aí, pensando no nosso problema, olha lá. O que é uma função linear? É uma função que também vai dos reais nos reais. Ou seja, o nosso domínio é real, a nossa imagem é real. Só que ela vai ser linear quando a parte constante for zero. Ou seja, ela vai ter este formato aqui apenas. f de x igual a ax. Falando novamente, o meu b, a minha parte fixa, a minha parte constante, ela é zero. Isso. É bom diferenciar, né, Hugo? Então, quando a função está completa, que ela tem o ax mais b, então tem aí uma função afim, né, ax mais b, tem parte variável, tem parte fixa. E quando a função é linear, é porque o valor de b é igual a zero. Então, ele não aparece na função. Tu só vai ter o quê? A parte variável. Nesse caso, é o preço, né, Hugo? É, no caso aí, é o preço que ele estava pagando na camisa. Isso. E o Fernando falou uma coisa muito interessante. Tu pode olhar por ela ter todos os elementos ou não, né? Se tiver o a e o b aparecendo, né? Se tiver o a e o b aparecendo, aí ela é afim. Se só tiver o a aparecendo lá junto com o x, o b não estiver aparecendo, ela é afim. Uma função de linear. E aí, só para confirmar mais uma vez, para ficar claro, não é que a e o b desapareceu do nada. É porque a minha parte fixa, ela é zero. E o que tem a ver na situação toda? Eu vou colocar bem aqui, ó, f de x igual a ax, e eu vou chamar o b de zero. Ficaria como? Mais zero. E aí, tu vai lembrar, eu tenho isso no fundamental, que somar zero ou subtrair zero não muda nada. Não é isso, Fernando? Correto. Então, se não muda nada, esse zero, ele pode sair da situação, sobrando só o f de x igual a ax. Correto? E para a situação das camisas, como só tinha o variável, né, que era 30 reais por cada camisa, a minha função vai ficar como f de x igual a 30x, tá certo? E aí, dá uma olhada para cá para a gente, só para deixar bem claro, eu gosto de olhar direto para ti para falar isso. Como é que eu vou conseguir diferenciar num problema, numa situação, se aquela questão ali vai ser uma função afim ou vai ser uma função linear? Muito fácil. A função afim, ela vai ter essa parte fixa, né, Fernando? Isso. Ela vai ter esse valor constante. Então, se ele começar a falar, ah, tá, a situação tá assim, 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 mas essa parte é fixa. Ou seja, não depende se vai vender uma, se vai vender duas, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Aquilo é fixo. Aí, no caso, né, tu vai ter essa ideia de função, no caso, afim. Então, se você enxergar lá, ah, tem essa parte que não vai mudar, que não depende da variável, então, isso é constante, isso é fixo, é função afim. Verdade. Agora, se além de, no caso, se ele falar que não tem parte fixa, né, se não tivesse esse detalhe aí, só de ser, olha, não, vai ser de acordo com a quantidade, o valor vai estar mudando, então, se não tem a parte fixa aparecendo, automaticamente ela já não vai ser afim, ela vai ser o quê? Uma função linear. Só para deixar claro, a função linear, ela é uma função afim também, ela tá dentro, não é que sejam duas funções diferentes, tá? Pensa assim, eu tenho a função afim grandona, lá dentro eu tenho a função linear, tá? A função linear, ela é um tipo de função afim, só que é um tipo de função afim em que o B vale zero. Tanto é que quando a gente for ver, já que é a próxima aula que o Fernando vai trazer, que é a parte de gráficos, não é isso? Sim. A gente vai ver que o gráfico da função afim e o gráfico da linear, eles são os mesmos, só tem uma diferençazinha. Só tem uma diferença. Que é justamente pelo B ser zero, tá? Mas nada assim de outro mundo, tá ok? Só para deixar claro, a função linear é o tipo específico de função afim, correto? Que tá dentro da parte das funções também, mas quando a gente for ver gráfico, a gente vai ver muito reta, então vai ser a mesma coisa. Isso. Mas a ideia é essa, pessoal, pegou a questão, analisa. Se você enxergar lá que tem parte fixa, então a função neta completa, ela é uma função afim, você vai trabalhar com a parte variável, parte fixa, tá? Se caso não tenha, então a função linear, tem só a parte variável, tá bom? É, e assim, a gente tá dando muita ênfase nessa parte, porque eu já penso lá no Enem deles aqui há dois anos. Essa parte, se você falar da parte fixa, ela vai te ajudar a resolver muitas questões, né? Porque isso vai influenciar no gráfico, tem outras situações, então por isso que a gente tá dando muita ênfase nisso, tá? Observou que tem parte fixa, ela vai ser uma função afim, ela vai estar desse jeito, ela vai ter o B aparecendo. Não tem parte fixa, é porque o B vale zero, aí ela é linear, o B não aparece, né? E também tem outra coisa, né? A questão da ordem, né? Tipo, a gente fala muito AX mais B, mas pode ser que em alguma questão que ele te dê a função, possa estar ao contrário, gente. Ele possa te dar a parte fixa primeiro e a parte variável depois, mas você observa os elementos. Parte variável é aquela que tem o elemento X lá, né? Vai variar, e parte fixa tem só a parte do número. Às vezes pode estar ao contrário também, mas é a função afim. Por sinal, Fernando, eu vou fazer um exemplo já já, e eu vou fazer isso que tu pediste, eu vou colocar invertido, só que o nosso aluno não estranhar muito, tá? E vale lembrar o quê? Que além disso que a gente tá falando de parte fixa e parte variável, pra que seja função afim, o X tem que estar elevado a 1, né? Porque se não tiver elevado a 1, nem é função afim, não é nada, é esse outro tipo de função, tá? Então, aparecer o X elevado a 1, ou simplesmente o X, né? Tu já pode caracterizar como função afim, tá? Aí depois tu vai olhar se ela é somente afim ou se ela é o caso específico que é a linha A, beleza? Bora lá pro exemplo, bora dar uma ela aqui na cartela. Então, pra não ficar dúvida, a gente vai analisar o seguinte problema agora. Olha lá, Fernando, um artesão, né, lá de uma das comunidades, ele passou a seguinte informação. Que ele tem por mês um gasto mensal, opa! E esse gasto mensal fixo dele vai ser o quê? Vai ser a energia que ele usa, a água que ele usa, entre outras coisas, né? Sim. Todo mês ele tem esse gasto. Pensa! Ah, ele pode não vender nada, ele pode não produzir nada, mas ele vai ter esse gasto todo mês. Correto? Correto. Além disso, por cada peça que ele produz, gasta uma média de R$12,00. Então, olha lá, naquele mês ele vai gastar sempre quanto? R$400,00. R$400,00. Ele produz, né, ele vai gastar R$12,00, além dos R$400,00 que ele já paga. Ao vender as suas peças, cada uma delas sai, em média, por R$32,00. Tudo bem, Fernando? Beleza. Beleza. Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é assim, ó. Qual é a função que representa o custo mensal do artesão na produção de X peças? Então, a gente vai voltar para cá para o problema. Como é que eu vou analisar o custo dele, Fernando? O que ele gasta por mês? Bem, já de fixo, né, você já marcou ali fixo, ele vai gastar R$400,00, pessoal. Então, já analisa, isso é A ou é B? Eu sei que você respondeu B aí, né? Eu ouvi, eu ouvi aqui. Também eu ouvi aqui. E, além disso, ele vai gastar o quê? Mais R$12,00 por cada peça. Então, tu sabe quantas peças ele vai fazer naquele mês? Não. Não sei. Então, é uma parte variável aí. Perfeito. Certo? Então, a gente tem aí o valor do A. E assim, Fernando, eu vou falar um negocinho aqui que se nós só não conseguir perceber, isso vai ajudar muito. Toda vez que aparecer isso aqui, ó, por cada, a cada. Olha, por cada não é porco, tá? Não são vários focos. É separado. Por cada. Toda vez que vier isso aqui, num problema de função afim, provavelmente, na maioria dos casos, esse valor que está relacionado, que no caso é 12, ele vai estar representando a nossa parte variável, o nosso A, tá? Por quê? Porque depende. Depende do quê? Da quantidade de peças que ele produz. Então, fica muito fácil identificar. Porque se ele vai gastar fixo, 400 reais. Então, eu já sei que esse nosso, eles falaram o quê lá pra gente, Fernando? Que esse fixo vai ser quem? 400 reais. Na nossa função, vai ser quem? É o B. Vai ser o B. Isso. Então, já encontrei o B. E, além disso, ele vai gastar por cada, aí eu lembrei da por cada, lembrei de quem? Lembrei do A. Então, por cada peça, ele vai gastar 12 reais. Então, esses 12 reais vai ser o quê? O nosso A, a nossa parte variável. Correto, Fernando? Correto. Então, a nossa função vai ficar assim, ó. A nossa função, ele vai gastar, ó, correlação a quem? Correlação ao custo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, F de X igual. Vamos lembrar, ele vai gastar fixo, 400 reais, não é isso, Fernando? Coloca primeiro, então, logo. Já vou colocar os 400 reais aqui. Além disso, ou seja, mais, ele vai gastar 12 reais por cada peça. Como ele vai fazer X peças, ele vai ter 12X. E, observa, o X está elevado a 1, ó. Vou colocar aqui, ó. Não tem expoente aparecendo aqui, então, automaticamente, isso é uma função afim, né? Não vai ser linear, por quê? Não vai ser linear porque o nosso B, ele é diferente de zero, né? O nosso B, ele vale 400. Correto, Fernando? Certo, tranquilo aí. Aí vocês perceberam que está o contrário, né? A parte fixa está primeiro e depois a parte variável, tá? Então, pode ser que em alguns casos aconteça isso também. Que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Até porque, assim, gente, é uma soma. Então, uma soma a gente pode alterar a ordem que não vai influenciar em nada, tá? O importante é que ela é uma função afim porque o teu X está elevado a 1, certo? E tu tens um elemento que está junto do X, que vai ser o teu A, tua parte variável, e tu vai ter um termo lá, constante, um termo fixo, que vai ser o teu B. A questão não pediu isso, mas eu vou colocar aqui que isso aqui é uma função afim, tá? Só para diferenciar. Aí a letra B, ele pede para que nós passamos aqui uma função que represente a receita. Aí vamos lembrar, gente, receita é quanto a gente recebe, não é isso? Não é o nosso lucro, tá? Lucro a gente vai ver em outras aulas isso aí. A receita é quanto vai receber, quanto vai cair dinheiro na mão. E ele fala assim para a gente, que ao vender as peças, cada uma delas sai em média por R$32. Fernando, ele vai ganhar alguma coisa fixa todo mês nessas peças dele? Não. Não. Ele vai ganhar o que ele vender. Exatamente. A pergunta é, se ele não vender nada, ele vai ter alguma coisa? Não, só dívida. Só prejuízo e só dor de cabeça, né? Só dívida. E também acontece, se esse valor que ele vai receber, a receita dele, só depende da quantidade que for vendida, se não tem valor fixo, quer dizer que o B vale quanto? O B vale zero. Vale zero, né? E observa, olha lá o cada de novo. Cada uma das peças sai quanto? R$32. Então, para esse caso, o R$32 vai ser quem? Vai ser o nosso A. Então, eu botei isso aqui, F de X igual a R$32. E para esse caso, a nossa função é uma função linear. O B vale zero. Beleza? Olhando para cá para a gente, que eu tenho certeza que foi tranquilo isso aí, né, Fernando? Foi bem tranquilo. O assunto é bacana. E nessa última aí, quem ficou se contando, e o R$12, não vai usar aquele R$12, não? Porque lá, no caso, é só o preço da venda, né? Só a receita, tá? Tem questões mais elaboradas que envolvem lucro, né? Que a gente vai falar em outros momentos. Temos nas próximas aulas isso aí. Isso, tá bom? E eu acredito que foi tranquilo, beleza? Semana que vem tem aula de novo e a gente continua o assunto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Tudo bem? Estão gostando? Pois é, pessoal. Esse é o SEI. Ele é o ensino de qualidade. Há centenas, preste atenção. Então, centenas de alunos no estado do Pará. E que hoje eu peço aos senhores, fiquem em casa, gente. Tá certo? Olha, pessoal, preste bem atenção. Devido à pandemia, nós não estamos transmitindo ao vivo dos nossos estudos. Pedimos que os professores, os nossos professores que compõem aqui, o SEI, escolhessem as melhores aulas, tá certo? E que serão transmitidas pela TV Cultura com exclusividade para 108 municípios, como eu falei ainda agora. Dizer aos senhores que assim nós estamos garantindo tanto a segurança de vocês, alunos, como também dos professores e dos profissionais que trabalham com a gente. Pedimos de novo. Professor, fiquem em casa. Professor, preste atenção. Eu perdi a aula. Minha tinha, minha prima, minha irmã perdeu a aula. Como é que eu faço? Como eu falei para os senhores, além de ter acesso às redes sociais, você tem lá no Portal da Cultura as aulas anteriores. Ou melhor, as aulas gravadas. Tanto a de hoje, como todas as aulas estão disponíveis para você. Então, preste bem atenção. O saber está aí. O conhecimento vai chegar através de você aqui, pelo Centro de Mídias. Como é que eu chamo? O SEI. O SEI vai passar esse conhecimento e vai fazer chegar até vocês e vocês estejam em casa e com segurança. Tá certo? Vamos para o nosso intervalo?